Música Entre a praça 2B e 2C Ok, obrigado Ei, eu preciso acionar a bolança pra ele, como é que está? É a Dracarys, né? Eu vou dentro do cartão Tá, mas tu queres que eu faça o acionamento para o colaborador do corte ou para o colaborador que estava na máquina? Ou da máquina? É porque o médico vai me perguntar Meu Deus É o ritmo, tá lá? É o ritmo? É o ritmo 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 É a Dracarys Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O uso dos pedais em uma máquina de grande porte é uma das condições imprecedíveis para uma boa operação. O pé direito é o acelerador, esse pé do meio é o pedal do freio e o pé esquerdo é o freio de aproximação. Toda vez que eu pisar nesse pé esquerdo, ele vai desacoplar a transmissão e vai ao mesmo tempo frear. Esse pé esquerdo não é embreagem, como muita gente acha. Então o jeito correto de eu operar é sempre acelerei. Quando eu chegar próximo do meu objetivo, eu tiro o pé, freio, pois eu apertando o freio do pedal do meio, eu estou fazendo com que a máquina reduza a velocidade, utilize o freio motor e não força o sistema de freio da máquina. Quando eu chegar próximo do objetivo, eu piso com o meu pé esquerdo, ela vai desacoplar a transmissão e vai frear ao mesmo tempo. E assim eu consigo acelerar com o meu pé direito, levantando a manete e fazendo com que a máquina consiga parar e ao mesmo tempo dá pressão hidráulica para que eu consiga levantar o peso. Dá trabalho? Sim. É muito mais difícil de você trabalhar fazendo a coisa certa, que é acelerando, tirando o pé, freando e fazendo isso, do que você trabalhar acelerando com o pé direito e freando com o pé esquerdo simplesmente. Só que toda vez que você fizer isso, você vai estar colocando em risco a operação, porque uma máquina dessa pesa 65 toneladas. Imagine que você estiver com uma máquina dessa carregando um container de 30 toneladas, e quando você fizer isso, você vai desacoplar ela e todo o peso, a pressão, a velocidade, vai ser uma força que você vai ter que pisar e vai parar no freio. Eu tirando o pé do acelerador e fazendo isso, eu vou estar reduzindo a marcha da máquina e ao mesmo tempo eu vou estar utilizando o freio motor. e quando chegar próximo do objetivo, eu aperto o pé esquerdo e faço isso.